Bom dia a todos. Então, eu hoje vou fazer uma receita tradicional da doçaria portuguesa, o jesuíta. O jesuíta é um pastel de massa folhada, recheado com creme de baunilha e que tem uma glaça por cima, que leva uma glaça de açúcar e claras. É fácil de fazer e é muito bom. Vamos então lá para os ingredientes. Vamos precisar de creme de baunilha, ou seja, creme de pasteleiro. Eu tenho já um vídeo onde ensino a fazer este creme. Acho que até tenho dois. Um deles é feito com leite normal e o outro é feito com leite vegetal. Eu usei naquele caso, usei leite de soja. Ficou também muito bom. E é o caso deste aqui também que eu vou usar, também é com leite de soja. Então, vamos precisar de mais ou menos de 500 gramas de creme de pasteleiro. Vamos precisar de uma embalagem de massa folhada. Esta aqui é de compra. Vamos precisar mais ou menos de duas claras, mas aqui é muito, como é que hei de dizer, vamos ver mais ou menos quanto é que o açúcar pede, porque isto aqui é para a glaça. Vamos precisar de canela em pó e açúcar em pó. Açúcar de pasteleiro, como nós também dizemos. Uma está um bocadinho fedeirada, mas... Então, eu vou vos explicar como é que fazemos isto. Então, aqui está a consistência. Estão a ver o creme? Tem que ficar assim. De maneira que ele não... Não deixa facilmente da colher ou do batedor. Estão a ver? Tem que ficar assim. E eu vou juntar este creme a algumas gotas de sumo de limão. Porque acho que liga perfeitamente. Estão a ver? Parem aí. Fazem assim. Continue a mexer. Sempre assim deve ficar o creme. Então, agora tenho a massa folhada estendida. Aconselho-vos a pô-la um bocadinho no frigorífico antes de trabalhá-la, porque senão depois é muito complicado. Eu agora vou estender o creme. Só em metade da massa. Só numa metade. A outra metade é para devorar, ficar por cima desta. Então, estão a ver? A massa fica assim. E agora vou dobrar esta parte para aqui, para cima do creme. Vamos dobrar. E agora vamos tirar o papel. Vou picar. A massa assim com o arco. E agora vamos pôr a glaça por cima. Agora vamos pegar na glaça. Vou picar assim aqui por cima. Uma camadinha generosa. Não muito grossa, mas também não muito fina. Se não, depois também. Esta massa, como eu digo, é uma massa folhada. É uma massa que tem muita manteiga e com a temperatura quente fica muito mole, fica muito difícil de trabalhar. As casas aqui são bastante quente. E estas coisas assim, estes doces, são um bocadinho complicados. Mas eu penso também nas padarias, nas pastelarias, também o ambiente é quente. Mas são mais sofisticados, são mais rápidos a trabalhar. As marcas, como as marcas, são um bocadinho compulsor E eu vou-vos ensinar aqui um truque, que eu vou aproveitar este papel que está aqui debaixo para pôr assim no forno, porque senão a massa está muito mole e eu não consigo moldá-la. Vou cortar assim aqui este papel, para acertar mais ou menos a massa. A esticar, apenas fica quente, começa a esticar. Ok, então agora o que é que eu vou fazer? Vou buscar uma faca, já vos expliquei. Então, com uma tesoura vou cortar o excesso do papel que tenho aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou... Eu molhei, isto é um pedaço de papel de cozinha, quem quiser pode usar um pano, usei-o bem bastante molhado, passo a faca, uma faca comprida de preferência e corto os nossos jesuítas. E depois vou com a tesoura, faço a mesma coisa, molho a tesoura e corto o papel que está por baixo. E vou usar, vou metê-los assim na assadeira, porque se nós os retirarmos daqui, a massa está totalmente mole que... Eu esqueci de me dar a faca. Agora vou molhar a tesoura. Sempre igual, com a mesma técnica. Vou pô-los na assadeira. E vou deixar que esta glaça só em cima seque. Demoram mais ou menos 30 minutos, depende também do calor das casas, não é? De maneira a nós, quando pormos o dedo por cima, o nosso dedo sair seco, quer dizer que a glaça está... Isto é um modo muito simples. Por acaso, se compararem, se fizerem a massa folhada em casa, quando a estender, estenda-no já num papel de... Num papel vegetal. Depois é uma maneira fácil de cortar. Se não cola tudo, é um problema. E depois nós ao tirarmos, como a massa está muito quente, os pastéis ficam todos deformados. Eu trabalhei alguns anos numa pastelaria. Como ajudante, não de pastelaria porque não percebo nada, não é? Mas... A gente vê as pessoas a fazer e aprende. E este vai ficar um coadinho torto, não faz niente. Não faz mal. Um. Um. E aí E aí E aí E aí e agora vou buscar o tabuleiro só que delícia que estão ali a ficar abrir o forno é bem só vos vou contar uma coisa estou muito orgulhosa é que os meus jesuítas vieram é uma perfeição e é óbvio que são um bocadinho mais baixinhos que aqueles dois das padarias mas nos garanto que e não ficam a de ver nada em gosto agora vou retirá-los vou pô-los numa grelha para eles arrefecerem e depois vamos degustar esta maravilha espero que tenham gostado e isto até é uma receita ótima para quem quiser depois vender até de porta a porta nestes dias de crise não fica caro e é muito muito bom espero que tenham gostado beijinhos eu queria vos dar também uma sugestão porque normalmente quando eles já estão cozidos por cima nós temos que fazer uma coisa pô-los na parte de baixo do fogão e deixá-los estar mais ou menos cinco minutos porque para mim não há nada mais desagradável que gostar de comer massa folhada crua estão a ver que fica cinco minutos só senão depois podem queimar só mesmo para ganhar esta corzinha assim por baixo como este estão bem assadinhos então aqui estão os nossos pastéis estão muito bons estão bem cozidinhos estão a ver o creme estão mesmo 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 bons